Fizeste ontem anos? Fiz. Parabéns meu filho. Obrigado. Daqui a nada já estás a tirar a carta. Mais um aninho. Senhor dos Maiores! Ah pois é! Senhor dos Maiores! Como é que vocês estão? O que é que eu ando a fazer? Simples! Alguém participou no passatempo para ganhar uma t-shirt e queriam que eu autografasse a t-shirt porque era para oferecer a outra pessoa que gosta muito do canal gosta muito de mim mas que é meu fã eu não acho isso... pá eu não sou ninguém para ter fãs e muito menos alguém para assinar alguma coisa nomeadamente a t-shirt ou alguma coisa assim de já e como é uma surpresa era para enviar decidi então marcar entregar a t-shirt entregar então a t-shirt pessoalmente e de cá acho que assim tem mais piada do que enviar a t-shirt a t-shirt pelo correio autografada já que a pessoa não perde nenhum vídeo meu aquelas coisas bonitas que vocês só vocês conseguem fazer por isso marcou-se até um encontro com eles a pessoa em causa não sabe que estou a caminho de me encontrar com eles vamos ver como é que corre espero que seja uma surpresa para ele surpresa vai ser podem ser desagradáveis vá comigo dê-me um livro agora vamos lá ver como é que corre estou a ir a encontro com eles estou a ir a encontro com eles participaram no passatempo e vou aqui e eu já saiu algumas t-shirt já entreguei-se mas estou em erro 3 e pronto vamos lá ver o que é que o rapaz o que é que o subscritor diz porque espero que ele goste da surpresa porque além dele não estar a contar receber a t-shirt vou entregá-la pessoalmente de Cádiz até pode ser que o homem queira dar uma voltinha comigo de Cádiz vamos lá ver vamos lá ver vamos lá ver vou puxar aí o vidro não está a botar não desconfias de nada? nada o que é que ele disse que me ias fazer? vim a comprar a minha para ele ai foi ai ele disse que vinha a comprar a minha para ele ai ele disse que vinha a comprar a tua minha irmã e meu pai já sabiam de outros ai já sabiam de outros menos tu eles estavam a dizer que me iam dar uma peça de roupa eu ia receber uma peça de roupa eu ia receber uma peça de roupa a dizer qualquer coisa eu saio aqui para o chope e depois quando tivermos o quando tivermos o quando tivermos o polandar temos que dar uma volta também temos que chateá-los ai deixe chateá-los ai eles ó mandaram mensagem ao homem para ir dar uma volta no polo ah isso é muito difícil ela tem capaz de mandar mas abrir ela hahaha eu também tenho muito levo com os quartos nem é bom e aí e aí e aí eu queria um golfe é né um golfe 1 ou um golfe 2 é o golfe 2 é o golfe 2 com a namorada da minha irmã eu estou aí mesmo eu estou aí mesmo eu estou aí mesmo e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E está feito assim um vídeo com subscritor. Ele fazia anos e foi por isso que a irmã tentou arranjar a maneira de lhe dar uma prenda diferente. Participou no passatempo, ganhou o t-shirt e depois pediu para ver se eu podia autografar, como eu vos disse, mas eu preferia então entregar em mão e dar uma baldinha com ele. Para mim é top sentir o vosso feedback, o vosso carinho que vocês têm por mim e isso não há palavras. Espero que tenham curtido o vídeo, é um vídeo simples, um vídeo curtido com o subscritor, ainda devo para dar duas gasadas. Malta, um abraço, fiquem bem.